Martínez, vai devagar comigo, hein? Hoje eu não tô bom não, hein? Não, não! Perdi o empateco! Não ganhei ninguém! O senhor ganhou! O senhor ganhou! Ganhou o Ledson! Ganhou o Ledson, foi? Hã? Ó... Como é que eu tô aí? Só perdi uma partida, hein? Mas se você quiser dar uma olhada nele, eu tô com errado. É... 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 O que é isso? O que foi? Como que ele foi? Como que ele foi? Como que ele foi? Foi, não é? É uma pedra. É uma pedra, é um jogo quase praticamente. Tô enrolado aqui agora. É, foi de uma corda, uma corda. Desculpa. Vinha uma coisa fazenda ou outra? É, amor. Quem tá com ele, a gente vai fazer uma pedra. Como é que você vai fazer? É um pouco, hein? É bobo, hein? É bobo, hein? É bobo, hein? Pelo carinha um pouquinho. Pelo amor, você tá me segurando. Eu não quero o meu carinho. Pelo amor. Você vai devia essa conta comigo. É. Pelo amor. É a gente tá no pessoal. O que é o empato que está aí, ator? Alexandre, empatei com o homem. O senhor tomou um remédio para a dona? O senhor tomou um remédio para a dona? O senhor tomou um remédio para a dona? Não, não. Não estou. Estou. Estou para lá e perdido então. Eu tenho de sua, né? Mas é. Ele vai me dar pedra ainda. Fui. Fui. Valeu, valeu. Vai com zambito? Lilio, você jogou bom. Liliu, se Liliu só ganha, Liliu, eu perco, Liliu. O que é que ele moça tá fazendo? Eu só perco e você ganha, Liliu. Você ganhou o Gomes? Empatou no final do Liliu e só o Maté aqui ganhando aqui. Papai que o Liliu é perder o jogo. É, Agnelo não é fácil não, hein? Agnelo não, é... O Marginelio é bagulho de contar uma coisa, rapaz. Você é um leão, rapaz. Sabe o que eu ganhei esse não, hein? Você deixou de fazer uma dama? Antônio, vamos nós dois aqui. Me deu chance, ó, de fazer uma dama, né? Né, do Marinho? Me deu uma chancinha, né? Deu o que, Liliu? Você quer dois? Para, para. Eu vou jogar e eu tô bravo. Aí, eu vou tirar a minha pele. Eu vou jogar e eu vou jogar. Eu vou jogar e eu vou jogar. Quer jogar e eu vou jogar? Fala. Fala a dama também, né, menina? Fala, eu vou jogar. Fala, eu vou jogar. Aí, meu. Aí, seu partido, né? O senhor joga esse, seu partido, né? Vai me ajudar, né? O senhor joga esse, vai me ajudar, né? Me ajuda, hein? Hã? Me ajuda, miserável, seu meditivo. É, meu. É, meu. É, meu. Não, não, não. É, meu. Dama? Aí, eu vou começar a bater. É... É... Tô tentando. Mais de mim que é o matinelli. Tô tentando. Mas ele sempre bateu o matinelli. O senhor tava aqui e o senhor me deu pra cá. O senhor me deu pra cá. Eu dei pensando que ia parar aqui, ó. O senhor deu pensando que ia parar aqui, perto da visão do senhor. O senhor tava aqui, ó. Me deu pra cá, ó. O Gabriel tava aqui, ó. Aí o senhor me deu pra cá, ó. Aí o senhor deu pra cá. Não, eu vi, eu vi. Eu errei. Aí passou o jogo, o senhor pegava... O pé caiu não, pegou. Aí eu deu tudo. Tava ganho. Tava ganho, seu Martinelli. Poxa! Agora nós dois, né, Lil? Tava ganho? Tava ganho pra ele. Tava? É.